E continuando falando de Natal, vamos trazer pra você imagens do Natal Encantado de Jacarezinho. O Natal já começou daquele jeito, dezembrão tá daquele jeito e a decoração de Natal de Jacarezinho toda especial. Você confere a partir de agora como que tá essa beleza, esse Natal Encantado lá de Jacarezinho, a partir de agora na tela do NPTV Notícias. O momento mais encantado do ano chegou, o Natal já está aí. Mês de dezembro, gente, batendo na porta aqui de todo o Norte Pioneiro. E com isso, as decorações e festividades de Natal já marcam presença em quase todas as cidades aqui do Norte Pioneiro. Em Jacarezinho, o Natal Encantado brilha Jacarezinho, já começou com a iluminação toda especial. E você confere os vídeos e as imagens a partir de agora aqui na tela do nosso NPTV Notícias, desse momento todo especial, todo encantado em Jacarezinho. Música 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 Música